A Fundação da Vila Prudente O que ocorreu em 4 de outubro de 1890, o nome do bairro veio do então governador do estado de São Paulo Prudente de Moraes, que seria anos depois o primeiro presidente do Brasil de origem paulista. Terceiro presidente da história do Brasil, o período de seu mandato foi de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898. Cine Vila Prudente, o primeiro cinema do bairro, instalado na rua Capicão Pacheco Chaves 1002. Inaugurado no dia 2 de fevereiro de 1942, com o filme A Marca do Zorro. A Marca do Zorro A Marca do Zorro A Marca do Zorro, um filme diretto da Rubem Amulian. A sua gesta são legenda. O seu nome é o simbolo da liberdade. A sua espada é o simbolo da justiça. Zorro, o herói irresistível e sorridente, na grande interpretação de Tyron Power. A fianco da indimenticabilíssima Linda Darnell e com Basil Redbone. A Marca do Zorro. I needed that scratch to awaken me. Obrigado. O segundo cinema da região foi o Cine Fátima, instalado na Rua do Orfanato, 1782, perto da Vila Santa Clara. Inaugurado no dia 25 de setembro de 1951 com o filme Winchester 73. O segundo cinema da Rua do Orfanato, 1782, perto da Rua do Orfanato, 1782, perto da Rua do Orfanato, 1782, perto da Rua do Orfanato. Dan Duryea, as vicious Waco Johnny Deen, who killed to get the gun. Stephen McNally, brutal, deadly, who wanted the rifle to slaughter men. Aplausos Aplausos O terceiro cinema do bairro de Vila Prudente foi o Cine Amazonas. Instalado na Praça Padre Damião, número 67. Popularmente conhecido como Largo de Vila Prudente. O cinema foi inaugurado no dia 2 de fevereiro de 1956, com o filme Jornada Sangrenta. Aplausos 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 1889, esquina com a rua Trocari. Foi inaugurada no dia 7 de abril de 1953, pelo Sr. Lauro Sheffan, em homenagem a sua filha Vânia. As ideias viram em moto com vestidos profanas, e a muda viram vestido na tutelagem Vânia. De novo era a última moda em vestidos profanas, e os filhos exclusivos na tutelagem Vânia, onde a economia vem das modas. A tecelagem Vânia, a tempo foi fechada, o prédio foi demolido e no local há uma nova construção. Na Vila Prudente, também teve três lojas que marcaram épocas, a Jequitaí, a Jeribá, que pertencia ao Salomão Gauendo, dono também da loja Jequilá, com seu irmão Marco Gauendo. As lojas foram fechadas nos anos 90. Na Vila Prudente, entre tantas outras empresas, e padarias como a CEPAM, existiu a famosa Padaria Malha. Estabelecida na Avenida Vila Ima, na esquina com a Praça Rolim de Moura, hoje a Avenida Salim Faramaluf. A padaria era de propriedade de uma família de portugueses, cujo nome da padaria deu-se em homenagem à cantora portuguesa, Amália Rodrigues. A antiga padaria Amália, após muitos anos de funcionamento, virou indústria de panificação new bread, por razão de coincidência de nomes com outra empresa já existente, perdeu a marca, e foi registrada com a nova marca, Provinzão. E tempos depois foi fechada, o prédio foi abandonado e possui débitos tributários desde 1996. Relacionado à IPTU, o imóvel, está empenhorado, e se encontra em péssimo estado de conservação, foi ocupado por centérios. Relacionado à IPTU. 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 Relacionado à IPTU.